Igreja Adventista do Sétimo Dia Primitiva versus Igreja Adventista do Sétimo Dia Estabelecida. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa série de mensagens a respeito do Adventismo do Sétimo Dia, o que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a gente está nessa série estudando o livro dos Regulamentos Eclesiástico Administrativos da Divisão Sul-Americana e a gente já fez introdução, a gente já leu sobre as crenças fundamentais, no último vídeo a gente falou sobre a Constituição da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia e a gente vai dar continuidade no estudo desse documento, que é conhecido também como o Livro de Praxes na Igreja Adventista e etc. Mas antes da gente voltar a escrutinar algo do conteúdo específico lá dos Regulamentos, a gente precisa contextualizar um pouco mais e um pouco melhor algumas coisas fundamentais para você entender o que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, beleza? Sem esse entendimento, talvez você não se beneficie da forma como eu gostaria que você se beneficiasse do estudo que eu estou trazendo aqui para vocês a respeito das entranhas do Adventismo, dos bastidores do Adventismo, sobre como o Adventismo funciona na prática e na realidade, que é o que eu quero mostrar para vocês. Mas se você não tiver um pouquinho de noção histórica, se você não tiver um pouquinho de noção de como que as organizações religiosas crescem, amadurecem, envelhecem, adoecem e tudo mais, você dificilmente vai ter uma visão realmente profunda e realmente antenada com a realidade dos fatos. E o que eu quero é trazer uma reflexão para você sobre a realidade dos fatos, beleza? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho o ciclo de vida de uma igreja. Não sei se você sabe, mas uma igreja é uma organização social humana. Naturalmente ela tem um aspecto de vocação divina, né? Porque a igreja é instituída por Cristo, as portas do inferno não prevaleceram sobre ela, e ela tem uma mensagem mundial de pregação e etc. E tudo isso, mais cedo ou mais tarde, implica numa organização dessas pessoas que creem e que elas vão se ajudar na hora de viver e pregar o Evangelho ao mundo, testemunhar a respeito da palavra de Deus, da lei de Deus, do pecado, da salvação, da morte e ressurreição de Cristo, proclamar que Jesus voltará e proclamar que a gente deve amar uns aos outros e aquela coisa toda que tem que ver aí com a própria essência, natureza, mensagem da igreja e tudo mais. E no meio disso tudo, os seres humanos se organizam para viver e pregar essa mensagem. Ocorre que dentro da história da humanidade, o adventismo do sétimo dia não foi a primeira, nem será a última igreja a vir à existência na face da Terra. E a gente pode comparar o ciclo de nascimento, desenvolvimento, vida, declínio e morte do adventismo do sétimo dia em comparação com o mesmo ciclo de nascimento, desenvolvimento, vida, declínio e morte de outros movimentos religiosos e de outras igrejas. Já adianto que nós adventistas não cremos que a igreja adventista do sétimo dia virá a morrer porque cremos que não vai dar tempo, porque Jesus volta antes. Mas caso Jesus demorasse mais dois mil anos para voltar, sem nenhuma sombra de dúvida, até lá a igreja adventista do sétimo dia já estaria morta. Por quê? Porque a igreja adventista do sétimo dia não é uma igreja com bases sólidas o suficiente para viver por mais dois mil anos. Pelo contrário, a igreja adventista do sétimo dia tem aí pouco menos de duzentos anos de existência e já enfrenta um quadro bastante explícito de institucionalização que antevê o declínio do movimento até a sua morte. Beleza? Então vamos entender um pouco esse cenário todo e vamos comparar um pouco algo da igreja adventista do sétimo dia primitiva que nasceu ali por volta de 1840, talvez aí uma década antes disso, duas décadas depois. Entre 1830 e 1860, lá nos Estados Unidos da América, ali nasce o adventismo do sétimo dia e hoje, em 2022, nós já temos uma igreja absolutamente sedimentada, organizada com esses documentos jurídicos que lhe dão forma, estatuto, conteúdo e blá 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 e como que isso funciona ou isso não funciona e tudo mais. Beleza? Então vamos comparar um pouco, vamos pensar um pouco na relação entre o adventismo primitivo que remonta ali aos Estados Unidos na década de 1830 até 1860 mais ou menos quando a igreja se formaliza, vamos dizer assim e depois um adventismo já instituído, que também não foi instituído em 2022 já foi instituído lá em 1860 e já amadureceu e envelheceu bastante desde aqueles primórdios e se aqueles primórdios são gloriosos ou não, aí a gente pode discutir um pouco, beleza? Então o que acontece? Antes da gente entrar no adventismo de forma específica os estudiosos das religiões, eles apontam que o ciclo de vida das igrejas tem muito a ver com o ciclo de vida de empresas, tá? E existem poucas empresas que são extremamente longevas geralmente as empresas elas surgem resolvendo um problema ganhando clientes e etc e aí crescem, se desenvolvem e às vezes no futuro entram num declínio e acabam sendo superados pelas concorrências e etc e tal Então esse ciclo de vida de uma instituição empresarial é muito parecido com o ciclo de vida de uma igreja, que também não deixa de funcionar em alguns aspectos como uma empresa Naturalmente, existe um pouco de discussão a esse respeito As pessoas que se iludem um pouco mais com a religião e acham que ela é uma coisa puramente divina acham que a igreja não tem nada a ver com uma empresa As pessoas que tem um pouco mais de noção da realidade entendem, no final das contas que apesar da vocação divina, a igreja é uma instituição humana e funciona mais ou menos como uma empresa na prática Beleza? Apesar da igreja não ter assim, de forma muito explícita e muito direta produtos, né, as quais compra e vende, fornecedores e tal como se fosse um puro e mero comércio Isso existe, né, a igreja comercializa livros a igreja comercializa mensalidades escolares planos de saúde e etc dentro daquilo que está dentro da sua esfera mas o grosso daquilo que seria o negócio da igreja é angariar dízimos e ofertas que são recolhidos mais ou menos de base assim meio que voluntária da parte das pessoas elas fazem isso porque elas querem, né, não porque elas são obrigadas não porque elas estão comprando produtos e etc e aí com esse dinheiro angariado em função de dízimos e ofertas, aí você monta toda a estrutura para o funcionamento da empresa, né, ou da instituição, da organização religiosa beleza? Legal Então, vamos levar isso tudo em conta beleza? E vamos retomar ao início da fé adventista Bom, a fé adventista, ela está conectada a algumas questões muito importantes para a história do mundo não porque o adventismo seja muito importante para a história do mundo não é esse o caso mas porque o adventismo surge num contexto de uma revolução que vai fazer muita diferença para como o mundo funciona hoje, aqui e agora beleza? Por exemplo nós estamos tendo um conflito entre Ucrânia e Rússia no momento em que eu gravo esse vídeo né, no ano de 2022 e uma das principais questões é a sombra da tal da OTAN que é os países, né do Atlântico Norte e blá 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 essa aliança, né, desses países que é liderada pelos Estados Unidos da América o adventismo surgiu nos Estados Unidos da América e aí você percebe que os eventos que deram origem à nação americana vão ser muito importantes para o nascimento e para a propagação do adventismo então tudo isso acaba que tem muito a ver com a realidade com como as coisas são e funcionam na prática então a gente tem que pensar um pouco na história americana, né e aí você tem lá os ingleses que fugiram de uma perseguição religiosa católica para o continente novo vamos dizer assim para a América para estabelecer ali uma colônia onde eles queriam desenvolver a sua vida e com os princípios de liberdade religiosa protestantes e blá 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 com as qualidades e com os defeitos naturais do protestantismo em contraposição às questões católicas e etc e aí você percebe muito do que vai ser muito importante para o adventismo do sétimo dia como uma religião protestante anticatólica às vezes se questiona um pouco o anticatolicismo adventista diz que a gente é muito anticatólico não deveria ser tanto assim a gente deveria ter uma mensagem mais positiva do que de confronto com a organização católica então a gente tem que pregar a guarda do sábado não tanto pregar contra a guarda do domingo católico a gente tem que pregar que a alma morre não ficar com muita polêmica que os santos não são almas imortais é a estátua e a idolatria e blá 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 e um monte de coisas desse tipo tem um monte de discussões a esse tipo de respeito mas aí você já começa a entender um pouco como que a coisa acontece então vamos lá ali nos meados vamos pensar assim lá do século XIX os Estados Unidos da América já estavam avançando para se tornar uma potência que ia ter o domínio do mundo no futuro os Estados Unidos ainda não eram a potência que são hoje a própria tecnologia ainda não estava totalmente desenvolvida como está desenvolvida hoje em relação a essas questões militares as questões de navios as questões de avião as questões de comunicação as questões de produção e escoamento de produção essa própria capacidade que os Estados Unidos depois vieram a ter de ser imperadores de criar o imperialismo em relação ao mundo e usarem os países todos aí do mundo o máximo possível como suas colônias para produzir coisas para os Estados Unidos consumirem e blá 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 e matéria-prima e não sei mais o que e indústria e aí os Estados Unidos vão se tornar o maior mercado do mundo a nação mais próspera do mundo a nação mais militarizada do mundo e vão comandar o mundo e etc e tal nesse período que o adventismo nasce os Estados Unidos já eram um país próspero já eram um país que estava despontando para uma liderança mundial mas muita coisa que veio a acontecer depois que o adventismo já se estabeleceu depois que a Len White morreu e etc ainda não tinha acontecido e o adventismo surge de uma forma bastante interessante e bastante complexa que tem que ver um pouco com esse pano de fundo do protestantismo norte-americano que se encontra ali no movimento milerita uma expressão bem complexa que tem que ver com fanatismo por um lado que tem que ver com estudo sério da Bíblia por outro e quando eu digo estudo sério não é porque eles acertaram e estudavam a Bíblia de forma muito séria mesmo de lá pra cá a gente avançou muito nos estudos bíblicos de uma forma meio que geral na humanidade claro que aí tem um pouco de umas influências iluministas liberais, método histórico crítico aí tem milhões de questões também que levaram os estudos bíblicos por um lado um pouco diferente daquele lado assim, crente da Bíblia a Bíblia é a palavra de Deus é a verdade tem muito teólogo que não crê nisso inclusive uma grande, grande quantidade não sei se dizer se maioria, se minoria isso é uma discussão um pouco complicada tem muita gente crente estudando a Bíblia e muita gente crítica estudando a Bíblia essa que é a verdade mas os Estados Unidos nascem, aliás o adventismo nasce num momento que a ciência bíblica ainda não estava tão avançada tanto quanto a ciência de uma forma mais geral e os Estados Unidos já eram um país próspero mas que também estava lutando para melhorar e crescer e etc e tal e também como tem gente pobre nos Estados Unidos até hoje tinha gente pobre nos Estados Unidos na época que o adventismo nasceu e o adventismo nasce extremamente pobre nasce um pouco nesse contexto desse estudo bíblico que pra época era sério mas que também envolvia bastante fanatismo e etc e aí o movimento milerita capitaneia tudo isso e diz que Jesus vai voltar em 1844 e aí aquilo ali não acontece e aí supostamente Ellen White começa a ter as suas visões e aí num período aí de uns 20 anos em função dessa experiência lá do desapontamento do movimento milerita até o estabelecimento do adventismo do sétimo dia então os primeiros adventistas que vão formar o núcleo e a base do adventismo do sétimo dia se organizam, estudam a Bíblia e começam a desenvolver aquilo que seriam os fundamentos da fé adventista e eles vão passar por um processo de amadurecimento e transformação de percepções teológicas durante todo esse período era um grupo muito pequeno, muito pobre com muitas dificuldades e que tinham aí a sua percepção da religião, da Bíblia, das doutrinas e tal e começa a estudar tudo isso as conferências sabáticas, as conferências bíblicas e vai atrás, estuda e prega e viaja começa a publicar panfletinho aí começa a angariar pouquinho o dinheiro de cada um aí daqui a pouco uma base maior de pessoas começa a comprar esses folhetinhos e começam a realmente criar aquilo que ia ser as bases da religião adventista do sétimo dia beleza? e assim, essa primeira geração de adventistas ela é uma geração bem importante a gente conhece a maioria dos nomes importantes para esse primeiro período que vão lá desde Raquel Oaks, Ellen White, Tiago White, Lof Borrell, J.N. Andrews e tem, vamos pensar assim, vai, umas 50, 100 pessoas aí bem importantes desse início do adventismo e que eram pessoas muito interessantes eu acho que a gente deve evitar dois extremos na hora de pensar um pouco a respeito dessas pessoas divinizá-las é um extremo satanizá-las é outro extremo então acho que a gente tem que entender que eram pessoas reais com qualidades reais e com defeitos reais com pecados reais e o pecado é uma marca da humanidade e que inclusive se manifesta em questões inocentes e em questões culposas vamos dizer assim então, por exemplo, dentro dos efeitos inocentes do pecado na humanidade um deles tem que ver com burrice, fanatismo, dificuldades de entender as coisas e etc e tal e no adventismo do sétimo dia isso se manifestou bem nitidamente, bem claramente inclusive em doutrinas adventistas que depois vieram a ser abandonadas tipo, por exemplo, a doutrina da porta fechada no adventismo era uma percepção de que a porta da graça tinha se fechado para todo mundo que tinha rejeitado o movimento milerita e daqui a pouco o adventismo se organiza e começa a pregar o mundo e muitas pessoas começam a se converter e tiveram que rever um pouco esse pensamento da tal da porta fechada no início também o adventismo celebrava a guarda do sábado de seis horas da tarde na sexta-feira até seis horas da tarde no sábado depois que foi entrando pouca questão de ter que ser ao pôr do sol se o tempo do pôr do sol varia esse tempo do início e do término do sábado varia conforme a estação do ano e blá 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 no início o adventismo tinha gente que bebia tinha gente que fumava comia carne de porco e normal, inclusive a própria Ellen White meio que não queria entrar um pouco nessas tretas depois com o tempo foi foi se amadurecendo e desenvolver e tal então tipo assim o adventismo do sétimo dia não é uma religião que tem a pretensão de ter tido seus primeiros líderes como pessoas infalíveis e santas guiadas por Deus, inspiradas por Deus onde tudo era correto e maravilhoso e agora temos que seguir os pioneiros adventistas não, os pioneiros adventistas eram pessoas marcadas por defeitos inocentes da queda por burrice, por falta de compreensão de algumas coisas por dificuldades e pecados que aí entra um pouco mais na área culposa com certeza eles tinham suas maldades seus pecados, suas dificuldades etc e tal como seres humanos normais então o adventismo pelo menos as pessoas um pouco mais conscientes que tem uma mentalidade menos católica possível não atribui aos pioneiros da fé adventista nenhum status superior ao da humanidade normal vamos dizer assim entretanto essas pessoas os primeiros adventistas eram pessoas que tinham tido uma percepção profunda da sua experiência religiosa lá no movimento milerita e nas coisas que eles viriam a pensar e entre aspas descobrir depois desse período no estudo do livro de Hebreus no estudo do livro de Daniel no estudo do livro de Apocalipse no estudo do livro de Levítico no estudo da Bíblia de uma forma meio que geral que foi conduzindo o adventismo à doutrina do santuário à doutrina do juízo investigativo à questão da guarda do sábado à questão da não imortalidade das pessoas e tudo isso foi se avolumando na mente, no coração e nos escritos daqueles primeiros adventistas que eram pessoas que é um pouco difícil a gente dizer o quanto que elas se beneficiaram ou não do estabelecimento da igreja se você comparar o início por exemplo da vida delas com o final pode ser que você veja um grande benefício por exemplo Ellen White talvez fosse uma pessoa mais pobre no início da sua carreira do que ao final quando ela morre em 1915 ela é menos pobre do que ela era no início da sua vida então em tese desse ministério todo que ela desenvolveu por 60, 70 anos sei lá quanto tempo ela se beneficiou ela melhorou de vida ela prosperou e ela poderia inclusive ter visto nisso sinais de que Deus as estavam guiando as estavam abençoando etc como a maioria das pessoas pensa se eu estou pregando aqui alguma coisa está entrando dinheiro na minha conta que as pessoas estão gostando do que eu estou pregando etc olha Deus está me abençoando não é verdade? esse é um sentimento meio que natural dos seres humanos e que também com certeza aconteceu no adventismo então os primeiros adventistas eles saíram de uma condição de muita pobreza de escárnio social de perseguição das demais religiões em relação a eles obviamente eles tinham as suas críticas em relação às demais religiões e que nasce de uma forma muito pequena muito pobre muito difícil mas que ao longo de algumas décadas vai se cristalizando vai prosperando vai crescendo tudo baseado um pouco naquela visão pioneira de que o adventismo tem uma mensagem ao mundo de que essas coisas que o adventismo pensa e crê são super importantes as pessoas tem que ser alertadas da guarda do sábado que não tem ninguém imortal e não sei o que não sei o que não sei o que e tal e começam a pregar esse treco e o que que acontece? essa primeira geração mais cedo ou mais tarde ela vai morrer não sei se a gente sabe até porque a gente crê que a alma não é imortal mais cedo ou mais tarde esse pessoal todo aí vai morrer e aí o que que acontece? a próxima geração de adventistas que herda um pouco dessa estrutura e dessas convicções em função das suas famílias dessa mini tradição adventista nesse primeiro momento alguns vão dando continuidade a essa história outros vão abandonando vai ter gente aí que sei lá vão pensar que Ellen White teve filho alguns mantiveram aí a sua fé adventista e blá 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 e outros familiares da Ellen White no futuro netos e não sei o que abandonaram a igreja como acontece com qualquer pessoa não é porque você tem uma tal religião seu filho seu neto seu bisneto seu tataraneto sempre vai ter aquela religião talvez aí o seu filho seu neto seu bisneto tataraneto seja o que for vai se tornar de outras religiões no futuro mas o fato é as pessoas que herdaram essas crenças adventistas e essa estrutura eclesiástica elas caso tivessem mantido a fé adventista continuaram a pregar esse negócio todo aí etc e tal e aí o adventismo é organizado o adventismo é estabelecido o adventismo começa a se expandir lá nos Estados Unidos daqui a pouco J.N. Andrews vai entrar num navio pra ir lá pra Europa pra ser o primeiro missionário adventista além dos Estados Unidos daqui a pouco outros adventistas vão para diversas outras partes do mundo pra pregar esse negócio todo aí e em algumas décadas o adventismo vai sair de ser um movimento de 50 pessoas 100 pessoas 200 pessoas lá numa região muito específica dos Estados Unidos com experiência muito específica pra começar a se tornar uma coisa um pouco maior e aí em função disso vai haver um monte de dilemas como que se organiza ou não se organiza o pertencimento dessas pessoas que estão crendo na mensagem adventista em função de uma organização sim não porque no início isso tudo era muito discutido no início não tinha dízimos e ofertas no início da fé adventista o que havia era um programa de como que era chamado mesmo era de beneficência sistemática uma coisa assim que eles pegavam lá centavinhos lá cada semana cada um dava 10 centavos e tal não sei o que claro naturalmente o dinheiro valia a inflação não era tão grande o dinheiro valia mais então 10 centavos naquela época seria equivalente hoje a 50 dólares alguma coisa do tipo assim então cada um dava 50 conto lá e juntava os 50 contos de todo mundo começou a publicar os livrinhos começou a fazer isso falar da Ellen White começaram a viajar começaram a não sei o que daqui a pouco onde tinha 50 100 adventistas começou a ter 500 começou a ter mil começou a ter 2 mil começou a ter 10 mil e daqui a pouco o adventismo do sétimo dia começou a se tornar uma instituição uma organização uma empresa e que começa a se beneficiar dessa estrutura criada lá no início e que agora deixa de ser uma igreja primitiva adventista para se tornar uma igreja mais estabelecida e aí vai ter nome vai ter associação geral vai ter regras vai ter lá quem é pastor quem não é pastor quem é missionário quem não é missionário quem é fiel às doutrinas adventistas e pode ensinar quem ainda não é fiel e tem que aprender ou são críticos da fé adventista já começa a ter os primeiros críticos o Ken Wright você tem vários outros que vão surgindo no meio da experiência adventista vários ex-mileritas também eram críticos do adventismo do sétimo dia ou do grupo que veio a formar o adventismo do sétimo dia depois e etc e aí você tem basicamente uma história onde um grupinho de pessoas pobres agora se torna um grupo bem maior eu não vou dizer de pessoas ricas porque o adventismo não é uma religião de pessoas ricas conquanto a instituição adventista seja rica mas como que isso funciona? isso funciona basicamente como qualquer governo como qualquer empresa se você tem uma base grande de clientes ou fiéis ou pagadores de imposto pra recolher dinheiro dentro dessa base grande de pessoas quem vai estar no topo dessa pirâmide aí vai ser rico por quê? porque vai ter dinheiro não tem como ser diferente tá bom? então essa galera vai ter grana e essa instituição vai ser uma instituição rica mesmo que os adventistas em geral não sejam ricos tá bom? então o adventismo é uma religião uma empresa como qualquer outra nesse sentido e que agora tem o seu ciclo de vida que agora já tá um pouco mais claro pra gente 200 anos depois que essa história começou beleza? então por exemplo em 2044 vai fazer 200 anos beleza? a gente tá chegando lá daqui a 20 anos então beleza a gente tem quase 200 anos aí dessa história e o adventismo então saiu de ser um movimento absolutamente obscuro com essas crenças apocalípticas de fim do mundo bem sectário mesmo e não no sentido pejorativo no sentido fato das coisas pra se tornar uma multinacional absolutamente gigantesca com uma estrutura enorme se você contar todos os templos todas as escolas todas as casas publicadoras todas as empresas de alimentos todos os hospitais todas as estruturas da Adra que o adventismo do sétimo dia como organização tem em seu próprio nome a igreja adventista do sétimo dia é maior do que a Coca-Cola beleza? a igreja adventista do sétimo dia não tem tanto dinheiro quanto a Coca-Cola porque a Coca-Cola tem muito lucro com o negócio dela lá pega água e meia dúzia de produto químico e transforma em Coca-Cola e ganha um lucro gigantesco em cima daquilo e tem marca e tem vendas e é uma empresa também gigantesca que vende refrigerante e todo tipo de bebida para o mundo inteiro então ela tem um foco comercial maior que o adventismo do sétimo dia a Coca-Cola tem muito mais dinheiro do que a igreja adventista porém em termos de estrutura física o adventismo é maior do que a Coca-Cola então você começa a perceber que desse início o adventismo se torna essa instituição já bem estabelecida já com as suas regras jurídicas já com esse papo todo bem amadurecido e etc e isso vai ser importante para a gente entender o adventismo no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre o adventismo norte-americano e o adventismo brasileiro não vou fazer aqui nesse vídeo agora porque o vídeo vai ficar muito grande vai mais meia hora quarenta minutos de falação em cima disso aí então é melhor a gente dividir esse conteúdo em dois vídeos tá então primeiro é importante entender que o adventismo hoje já é uma religião institucionalizada diferente do que era no começo ou seja o adventismo atual não é o adventismo que existia lá no começo e em função disso a gente vai precisar entender um pouco esse ciclo de nascimento amadurecimento desenvolvimento institucionalização declínio e morte do adventismo que é para o que o adventismo está caminhando se Jesus não voltar em breve e a gente vai agora no próximo vídeo entender como que os norte-americanos que foram os primeiros adventistas do sétimo dia colocaram a si mesmos no topo da pirâmide da organização adventista e toda essa pregação mundial do adventismo acabou que concentrando dinheiro e poder nessa estrutura que é a associação geral que fica nos Estados Unidos da América e isso vai ser muito importante para a gente entender como que as relações teológicas e políticas e sociais dentro do adventismo elas funcionam elas funcionam de que maneira? elas funcionam com a sombra de um país ou uma organização imperialista em função das demais assim como os Estados Unidos da América como país usa os demais países para trazer matéria-prima e para vender os seus produtos industrializados a religião adventista vai usar os demais países para agregar dízimos e ofertas e trazer para a associação geral e a associação geral vai devolver os produtos para a igreja adventista em forma de livros e questões teológicas e vídeos e estruturas escola sabatina e sei lá mais o que para reforçar cada vez mais essa identidade em função da organização da igreja da empresa adventista do sétimo dia e em função de tudo isso a gente vai ter todo um todo um tipo de relações políticas sociais econômicas dentro do adventismo do sétimo dia que se você não entender essa relação entre o adventismo norte-americano e o adventismo brasileiro você talvez perca um pouco a dimensão do que de fato acontece nos bastidores do adventismo do sétimo dia por que um é presidente por que o outro é secretário por que o outro é de soreiro por que um é bem visto por que um é malquisto não são só por tretas internas e discordâncias internas entre os brasileiros adventistas existe uma sombra um pouco maior que é uma sombra norte-americana sobre os brasileiros que está ali vendo se a coisa está andando direitinho ou não pelo menos da perspectiva da administração da associação geral dos norte-americanos e agora esses brasileiros que querem chegar no poder no adventismo brasileiro tem que se reportar aos adventistas norte-americanos e eles não falam a mesma língua e eles vivem em países com características muito diferentes os Estados Unidos super ricos o Brasil é um país mais pobre e você tem características teológicas e etc um pouco diferentes entre países como os Estados Unidos que tem mais liberdade de expressão do que no Brasil onde a liberdade de expressão é menor você vai começar a entender um monte de questões que existem no adventismo do sétimo dia se você começar a levar em conta estas questões o fato de que hoje o adventismo já é uma instituição em declínio na direção da morte e que no Brasil nós somos simplesmente vassalos dos norte-americanos e aí se você não entender isso vai ter bastante coisa que você não vai entender então no próximo vídeo a gente vai se aprofundar um pouco sobre como que é essa relação entre os norte-americanos e os brasileiros no adventismo do sétimo dia pra você realmente começar a entender como que a banda toca de verdade beleza? é importante a gente fazer essa digressão pra gente poder entrar no conteúdo lá dos regulamentos eclesiástico administrativos e inclusive entender por que que muitos daqueles regulamentos não são cumpridos apesar disso inclusive ser ilegal imoral antiético e anticristão mas por que que isso acontece? porque esse documento ele é produzido com uma mentalidade norte-americana e não se adequa exatamente a realidade brasileira por exemplo esse é um dos problemas mas a gente não vai colocar o carro na frente dos bois vamos com calma que a gente ainda tem muito a aprender sobre o que realmente é a igreja adventista do sétimo dia até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço e aí vamos lá Obrigado.